Mara, boa tarde! Seja bem-vindo ao nosso retorno, tudo bem? Obrigada, Solange. Boa tarde, pessoal. Ótima! Eu estava até comentando na hora que eu chamei o quadro, né? Que você esteve ausente, estava com muita coisa pra fazer. Mas agora nós vamos voltar com tudo, o nosso quadro, né? Com certeza. Nossa, é uma coisa super gostosa de fazer que... Tenho certeza que vocês de casa estavam com saudade. Fava mesmo. E ainda mais agora que nós estamos com essa novela aí, né? O tempo não para. O tempo não para. Ela está curtindo ela, está assistindo. Ai, eu estou. E estou, assim, passada com coisas que ele vai comentando a respeito de 1886, que você fala, gente, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, só mudou, né? Por exemplo, hoje, como a Mara trouxe, nós vamos falar de música, só muda, assim, a maneira de passar, porque tem que se ganhar mais, então tem que criar coisas novas, para o dinheiro vir, mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo, só muda mesmo o ritmo, né? Que a pessoa coloca, dependendo de quem vai ter a interpretar a música, né? Que está lá no áudio, então joga a música, ela bomba, vida sucesso. Mas é a mesma coisa, porque antes até de nós começarmos, outro dia eu quero mandar um abraço aí para o Zarur, né? Para toda a minha comunidade aí, Vinde e Vede, nós nos reunimos. E na casa dele, ele tem um espaço do que nós vamos falar hoje, né? De disco, é venil que fala, né? Disco de venil. Disco de venil. E lá tem vitrola, tem... e ele colocou o som. Nossa, vitrola, gente. Vitrola, gente, olha que delícia. E ele colocou... ó, na ZAC tem vitrola, gente. E ele colocou o som, Mara. O som é a mesma coisa do que... é potente também. Então, que nem você falou, só falei isso, só mudou para se ganhar mais dinheiro. Mas é tudo a mesma coisa que nem de 1986. Nossa, 1886, gente. Vai vendo, hein? Nossa, será que não vai congelar? Eu não sei se eu gostaria. Pelo que a gente vê na novela, assim, eu não sei, viu, só. É. Congelar, ver as coisas mudar. Mas enfim, gente, vamos... Vamos lá. Mas antes, você sabe que agora tem cafezinho aqui, né? Não sei, acho que você não vai querer tomar, mas tudo bem. Aqui tem até que eu sei que você curtiu a minha garrafa térmica. da ZAC. Passei lá para ver, gente, que loja fofa. Não é linda as coisas? Nossa, muita opção. Você não sai de lá sem levar alguma coisa. Você vai querer café ou não? Não, obrigada. Eu vou tomar, gente, porque... E é muito boa essa garrafinha, viu? E ela, ó, eu fiz esse café no horário do almoço, antes de eu vir para a gravação. Quer ver? O Et vai mostrar a fumacinha saindo, quer ver? E o Aquino disse que vai sair. Dá para mostrar essa? Quer ver? Vamos ver. Ó. Olha para isso. Sai quentinho. Conserva. E se você não tem uma xícara, tem aqui, ó. Prático para quem viaja, para o trabalho. Para quem viaja, para o trabalho. Agora que eu estou fazendo o regime, tem que tomar café. Para quem grava. Nossa, que delícia. Bom, né? Eu estou deixando um pouquinho de lado o café. É, eu não estou... Só na parte da manhã. É, vou pôr até mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós vamos retornar, né? Você se lembra. Falando do que, Mara? Bom, nós vamos começar com música, porque eu quero, assim, tocar o coração de vocês, né? Porque tem muita coisa boa, por mais que sejam repetitivas. Mas é da vida da gente. Toda programação de TV, seja dos anos 50 até os dias de hoje, elas são repetitivas, mudando só a roupagem dela, né? Então, em termos de música, vamos começar com uma música dentro das novelas antigas e para as novelas de hoje, tá? Ou seja, umas novelas que passaram nos anos 70 e nos anos 90, anos 2000, a música só mudou de intérprete e a roupagem dela, como eu disse para vocês. No caso, quem eu tenho certeza que vocês vão lembrar, da novela Carinhoso. A novela Carinhoso foi o quê? Dos anos 70. Imagina, gente, dos anos 70, que delícia. Eu tinha lá pelos meus 13 anos. Eu adorava Regina Duarte, sabe, Cláudio Marcio, era muito gostoso. E tem uma música que marcou muito. Todo, tenho certeza que todo mundo já cantou um refrãozinho dessa música, eu tenho certeza. Então, eu gostaria muito que você desse aí uma lembradinha e cantasse junto com a gente. Vamos lá? Você se lembra? Meu coração Não sei porquê Vá te ferir Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Pois é Ah, se tu soubesse Como sou tão carinhoso E o muito e muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, tira o calor Dos mábios meus, à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz. Bem feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê. Como que é a Mara? Meu coração, não sei porquê. Bate feliz quando te ver. Ai, gente, ó. Tá vendo? Com roupagem nova, intérpretes novas. Eu me lembro. Mas é isso, né? E essa música dos anos 50, gente. Orlando Silva, sabe? Que começou com essa música fazendo sucesso e tal. Mas quem... Lembrando que foi Pinchinguinha, né, gente? 1916, 1917, né? Que escreveu a música. Aí ela fez sucesso com Orlando Silva, mas ela bombou mesmo nos anos 70 com a novela Cabocla. Depois, lembrando que teve... Desculpa. Cabocla não. Perdão. Carinhoso. Carinhoso. Que a próxima eu vou falar da Cabocla. Então eu já fui atropelando, né? Perdão, gente. Carinhoso. Com a Regina Duarte. Marcou muito. Eu amei essa novela. É, eu não lembro muito dessa novela. Não assim que é. Eu lembro da música, mas assim... Às vezes, se eu ver na telinha, eu vou falar... Ai, tal. É assim, entendeu? Não teve um remake dessa novela. Deveria ter. Mas eu não... Você lembra da história, né? Eu, perfeitamente. É, eu não me lembro, sabe? Ah, eu gostava... Olha, eu tinha aqui uns 13 anos e eu gostava muito de ver... Bom, eu sou muito lá do romantismo, né, gente? Por isso que eu gosto muito de você se lembra. As músicas antigas eram bem mais gostosas, né? Eu nem sou, mas eu não lembro da novela. Você era mais jovem do que eu? Não, acho que era dois anos só. É, é verdade. É, não era tanto. Ah, eu curtia bastante. Eu ia ter uns nove anos, mas não assistia novela, acho. A gente grava na rua. É, interior, né, Sol? É, é. Tem essa vantagem, as pessoas de interior. Balança, caixão, né? Qualquer dia nós vamos falar das brincadeiras. Nossa, verdade. Tem muita coisa boa e brinquedos muito legais também. Mas, enfim, gente, carinhoso. Tenho certeza que você cantou nem que seja um pedacinho, porque tem pessoas aqui, ó, que é dos anos, né, 1900, então seja dos anos 90, cantou também, né? Saiu cantor ou não aqui, viu gente? Mas seguindo a sequência aí dessas músicas que marcaram e fizeram muito sucesso, tem a novela que tá aqui... Cabocla. Cabocla, né? Cabocla também nos anos 70. Essa teve um remake, porque a Cabocla nos anos 70 foi com a Glória Pires e Fábio Júnior, aonde nasceu Cleo Pires. Nossa, a Glória Pires tá aí fazendo novela até hoje, né? E a filha dela agora também com uma banda, não nega, né? Que o pai, Fábio Júnior, né? Então não nega as raízes. Mas depois veio uma outra, a Cabocla dos Anos... Ai, deixa eu ver aqui, anos 2000. Também veio. E também fez muito sucesso, mas eu particularmente, eu amava a antiga, tá? A música, acredito, não sei se a Sol chegou a ver também, não? O quê? A novela? A novela. Mas é a nova, a nova sim. Não lembra. Olha gente, ela não é novelista, eu sou, hein? Mas essa novela passava que horário? Seis horas. É, não via esse horário. Essa época, como eu trabalhava, então era assim, gente, trabalhava... É... Não, trabalho, essa aí não trabalha mais, mas não era. Eu tinha uma vida corrida, eu entrava às seis e vinte da manhã, chegava à tarde, tomava um banho, nem jantava, ia pra escola. Então, não... Não dava pra assistir. Agora, se você portar as novelas de agora, eu sei. É que acabou, dos anos 2000, a de antiga, eu assistia muito pedacinho, justamente por esse motivo, devido à escola, os pais colocavam a gente pra dormir mais cedo, né? É. Mas, do ano 2000, eu assisti. Então, você vai em busca, né? Do que era. E eu fiquei encantada de ver e saber a história da Cleo, né? Com o Fábio Júlio. Pra você ver que a novela acaba unindo os casais, né? E daí surgem família, que surgem filhos artistas, que seguem os pais, né? Mas essa música, ela fez muito sucesso e eu tenho certeza que você vai lembrar Mágoas de Caboclo. Vamos lá? Vamos lá. Você se lembra? Caboclo, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Caboclo, não lhe dou meu coração, hoje você me quer muito, amanhã não quer mais não. Não creio mais em amor, nem amizade, vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim não vale nada, desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. As vezes pela estrada, em luarada, lembro-me de uma toada que ela para mim cantava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta, Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais para mim existe, fiquei no mundo apenas. E quando eu penso nela, oh grande Deus, eu sinto dos olhos meus, triste lágrima rolar. Eu quero que as vezes pela estrada em minha porta, o meu coração me deixou. que ele tem feito com os outros, nem tentaram usar o que ele tem feito. É o que ele passa, mas tem a chica que ele tem que fazer, mas a gente não tem a vida mais feliz, então, sim, como muitas pessoas agora, elas podem dizer, que estão se sentando perentos, e a gente não tem só que a gente tem um discurso de hoje, Pelo tempo, a gente tem uma comissão de mais fortes, né, que é de developar o mundo áudio, e o que a gente tem, a gente tem essa música, que já era lá, né, do于 5, 8. Então no seu tempo, a gente tem que fazer as partidas, e a gente tem que fazer a planética, mas o que é obrigado, mas o povo que ele fez, a gente tem que olhar o primeiro artigo, né, né, e a gente tem que começar a pensar que eu tenho que viver fora nessa música, mas é um momento que eles tem que dizer que tem que trabalhar com gente, não vou falar com a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante A CIDADE NO BRASIL 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 O peixinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém O peixinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém O peixinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Sigue abraço apertado Suspira dobrado Que amor tem fim Coração quem manda O peixinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém O peixinho doce Que ele tem O peixinho doce De longe pra mim Um abraço apertado Suspira dobrado Diabo assim Vem pra lá 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 Um impacto É Aqui Comina Não E não vai ser o que você quer dizer, o que você quer dizer é que você está abençando, esse tipo de coisa é o que você quer dizer, mas eu tenho que buscar uma ideia de que você está abençando. Eu, que prefiro, que é algo que eu acho que é o que eu acho, que é um ser humano. Eu vou fazer uma primeira opção de menos de um peduco, eu acho que é um peduco, que é um peduco que eu não sei se estivesse. Eu não me lembro de nada, mas me lembro de nada. Nos, nós, nós, nos livros de ainda não, nos livros de algo aqui, elas foram entender as coisas. com as ruas e conversas e com as ruas, com as ruas. Todos nós temos que entender a música. É o momento que nós temos que dar um salto para as ruas. E se pudemos dar uma as ruas, não podemos ter um salto para as ruas diferentes. E costumamos ter um salto para as ruas diferentes. Então, hoje é só de conversa, Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso, sabe viver É preciso, sabe viver É preciso, sabe viver Sabe viver Porque amanhã é um outro dia Completamente, tão vivo A gente tem que viver mesmo hoje E aí O Brasil, a criança que você conhece o Brasil, com a sociedade brasileira. O Brasil, o Brasil, o Brasil. E esse lugar, o Brasil que já está sendo criado o Brasil, o Brasil, o Brasil. Quando ele é só subida, �laraeka, diminuição, Shopping em Brasileiras, ou repravações de aplicativos, essa publicidade, para entender esse vídeo para os como gente melhor o que faz. Agora, olha só. Mas sempre vai exposir comigo, mais bem sobre asalut. E aquilo está nisso? Você está hasn 것은 humi? Ele não faz isso mesmo. mas que é a não boa parte dos seus, você fica me fazendo essa questão de sua celerinha, da velha, e este tudo está no nossoちょamento, mas ele estava nele, e ainda não estava se livrada, e então estava morando, para o modelo de maço de matagem, se não fossem o avesso, não era uma pessoa, não era um tempo muito alto, não era um tempo muito alto, e era um tempo cerrado com as coisas brauchen, mas a gente crença de ação de ter ação dele, e não é um tempo alto, É o que somos? Mas no futebol, ela é o que tem que ver. E tem a gente que tem que ver aqui. Mas tem que ver aqui, tá? O que tem que ver aqui, vocês vão ver com essa música. O outro é o que tem que ver aqui, gente. A gente não precisa ver aqui. O que tem que ver aqui, tá? Você é esse aí, tá? O que tem que ver aqui, gente. O que tem que ver aqui, gente. A gente é formosa, é toda recalcada. Alegria alheira incomoda. Venenosa, erra venenosa. É pior do que cobra cascabel. Seu veneno é cruel. Well, well, well. Alegria alheira incomoda. Alegria alheira incomoda. Alegria alheira incomoda. E a adofra acerta. O que tem que ver aqui? Alegria alheira incomoda. Alegria alheira incomoda. E também é o resto da presidência, mas acredito que eu vou fugir. Não, não depois, é mais difícil. Não, e aí o pessoal é o que eu acho que é. E não é o que eu acho que é. Boa, Ana, gente, desculpa. Olha só. Deixa quietinho aqui. Vamos ver quem que é esse? Está olhando? Olha só, olha as músicas. Você tem em casa? Se você não tem esse, você tem esse. Ah, mas esse daqui foi antes, ó. Quem que não tem esse pra trocar no carro, gente? Fita com a fé. Sabe que quando eu era mais jovem, solteira, eu peguei um desse e coloquei no meu gravador. Aqueles gravadores antigão, sabe? Play, tal, rec, você ia gravar? E eu gravei uma fita pro Love. Gente, hoje eu dou tanta risada. Coloquei uma música e depois fiz a mensagem. Aí, quando eu vim pra Jaú, isso aqui, em 2001, que tinha aquelas telemensagens. Será que tem hoje ainda? Acho que não. Ah, tem. Tem, tem. O pessoal deve morrer de vergonha se o carro parar e começar a tocar. Tem, tem. Tem. Mas o pessoal, porque, ó, vou te contar. Quando parou o amigo, ele, ele, nossa, ele quis morrer. Ele quis morrer. Ai, mas é tão lindo, gente. Como é lindo tocar música, aquela mensagem e falar do coração. Isso aqui eu ganhei, sabe? Do meus filhos e do meu marido. 2001, gente, eu recebi isso aqui. Tem até de guardar. Tem, tem a mensagem. Tem de amor, é isso? Sim, do meu filho e do meu marido. Ai, gente, fiquei cansada. Ai, depois que veio esse, que agora até tá saindo de moda. Tá. 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 A China do Pco com a China do Pobre, o que é o que é o Spring 18. A China do Pobre, a China do Pobre, a China do Pobre. A China do Pobre, o Brasil, a China do Pobre, comer-se em um país, a China do Pobre, a China do Pobre, a China do Pobre... A gente tem que entrar em uma hora, gente. Inclusive, você gosta de deprimir, tá? É, tá? Porque, às vezes, você coloca no celular, em qualquer ponto de mexer com uma cor, né? O que você fala, aí, tá? Tá, muita pescara, tá? Mas, tá gerando que tá bom. E, na minha parte, você tem que entrar em um ponto ali, e, por exemplo, tem que ter muitas coisas que não precisarão. Tá bom? Tem que ter um ponto. E, na minha volta, você não vai dar igual. E, na minha casa, a gente não vai enxergar a cabeça de mão, né? Então, a gente tava lá nos 90, a novela Pedra Sobre Pedra, com uma personagem, e a gente tem muita briga aqui. Com a família, né? Continua que eu olhei, tá? Ah, se a gente for parar pra pensar... Que família! Que família! Como é que é a família, né? Todo mundo quer tentar entrar em tudo, uma festinha, só a família, como é tudo, e... Mas, quem sabe que eu não paro de crescer aqui, eu não quero falar com a família, que eu queria sentir aqui também. É a família de casa, né? Não é! Me lembre-se de conversar aí, onde eu ia ajudar em tudo, e, aquele que você achava cheio de aula, que eu entendo que a gente ia encontrar com o meu professor, que eu falei, que eu falei, mas eu vou me perguntar com a gente, que eu falei, que eu falei, quando eu falei, que eu falei, que a gente ia me mandar outro dia, o C.N.G, hã tal de Joguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei Solidão embora Ajeitei o primeiro passo Já dei cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto trago Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele E põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero ver Rolar com você Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Tranquilamente vai e volta Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero ver Se na verdade eu quero ver Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Amorra Amorra